Paraguaçu Paulista foi premiada pela iniciativa de seus profissionais de saúde que resultou na experiência exitosa. Posto de coleta de leite humano, doação de amor em frasco, salva vidas em Paraguaçu Paulista. Em Paraguaçu Paulista, a solidariedade ganhou um novo significado com a criação do Posto de Coleta de Leite Humano, um projeto que transforma vidas e oferece esperança para os bebês mais vulneráveis. É muito importante porque quando a gente convive com mãezinhas que já precisaram para os seus filhos, a gente entende que elas dependem muito disso e é preciso esse gesto de amor para ajudar elas num momento tão complicado. E também para aquelas mães que o leite ainda não desceu, tem aquele período. A doação de leite materno é essencial para a recuperação de bebês prematuros e de baixo peso internados em UTIs neonatais. O leite materno oferece todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável e fortalece o sistema imunológico. Em Paraguaçu Paulista, as primeiras coletas de leite humano foram feitas em novembro de 2013, mas as atividades foram interrompidas em 2017, retomadas em 2018 e novamente suspensas em 2020 devido à pandemia de covid-19. Em maio de 2022, foi estabelecida uma parceria com o Hospital Regional de Assis para garantir a continuidade do serviço sem novas interrupções. Mas era necessário montar em Paraguaçu Paulista um espaço que atendesse às normas regulamentares. Assim, após um processo de adaptação, em 8 de março de 2023, Paraguaçu Paulista inaugurou um posto de coleta de leite humano e uma sala de amamentação, ambos aprovados pelo Banco de Leite de Assis. Os objetivos do projeto são claros. Promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, incentivar a doação de leite humano e reduzir a mortalidade neonatal e infantil. A nossa prioridade é o UTI neonatal, tá? Esses leites a gente pega nas mãezinhas, leva para o banco de leite para passar por processos de pastorização e encaminha para a UTI neonatal. E a gente tem essa pactuação com a maternidade, que a gente traz leite humano pastorizado para incentivar o aleitamento, para nenhum bebê fazer uso da fórmula. E a gente tem a nossa abordagem, né? Tanto aqui no pré-natal, a gente já começa a nossa abordagem com as mãezinhas, tá? Durante o pré-natal, abordagem na maternidade, tá? Que a gente já vai lá para incentivar o aleitamento materno exclusivo. E aí, uma possível doadora. Em março de 2023, foi realizada uma capacitação multiprofissional envolvendo nutricionistas, fonoaudiólogas, dentistas e enfermeiras. Desde o início das atividades, a equipe do posto de coleta realiza visitas periódicas à Santa Casa, à Unidade da Mulher e às Unidades de Saúde para orientar sobre o aleitamento materno e identificar possíveis doadoras. Entre março de 2023 e fevereiro de 2024, foram realizadas 326 visitas domiciliares. O número de doadoras chegou a 31 e o volume de leite humano coletado totalizou 177.885 ml, que foram todos enviados ao Banco de Leite de Assis. Além disso, 20.805 ml de leite pasteurizado foram entregues à Santa Casa de Paraguaçu Paulista, beneficiando 94 recém-nascidos, números que revelam o impacto significativo do projeto na saúde dos bebês. Estamos muito felizes com o recebimento desse prêmio, um reconhecimento de um trabalho feito com muito amor e carinho pelos profissionais aqui da Unidade da Mulher. Aqui nós temos um posto de coleta de leite humano, que o trabalho é feito com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Então, estou aqui segurando esse prêmio, que representa todo esse trabalho. Um trabalho que faz a diferença na vida de cada criança do nosso município e da nossa região. Esse trabalho é muito importante, desde as unidades de saúde até a nossa Santa Casa, para que essas mulheres, né, incentivem só a ficar no leite materno e possam, no futuro, ser doadoras para ajudar os bebezinhos lá de nossas UTIs, aquelas crianças vulneráveis. Este projeto é um exemplo de como a solidariedade e a empatia pode salvar vidas, proporcionando um futuro mais saudável para todas as crianças de Paraguaçu Paulista. Como se a gente pudesse retribuir. A gente tem a bênção de ter uma criança saudável, de poder amamentar. Então, é uma forma da gente retribuir essa bênção, sendo um canal de bênção na vida de outras crianças e de outras mães. A gente tem a bênção sozinhos, na vida de outras crianças e das crianças e das crianças. Obrigado.